Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e esse vídeo aqui não vai ter lá grandes conteúdos, tá? Mas não se preocupem, vocês não estão carentes disso, tá? Tá tendo vídeo todo dia, então alguns vídeos vão ser mais densos e outros menos. Esse aqui vai ser um vídeo menos denso e é uma mistura de desabafo com algo que tinha que ser comentado, tá? Que foi sobre aquela palhaçada que foi domingo, a votação na Câmara dos Deputados do impeachment da Dilma. Eu não me refiro ao impeachment, mas me refiro às atitudes dos deputados, né? Que a maioria nunca viu mais gordo, nunca viu mais feio, nem sabe quem são, né? Tirando uma ou outra figura lá que são um pouco mais destacados na mídia, a maioria das pessoas não faz a menor ideia de quem são aqueles deputados. Muitos deles nem foram eleitos por maioria de votos, né? Foram eleitos pelo voto proporcional, né? Então um deputado do mesmo partido que teve muitos votos puxa outros, né? Que é pra formar legenda, enfim. Não vou discutir isso aqui, tá? Não é isso aqui o objetivo do meu vídeo. Mas, de qualquer maneira, é bastante absurdo, né? Ter tanto deputado que ninguém sabe o que está fazendo ali. E, aparentemente, nem ele sabe o que estão fazendo ali. Porque ficou bastante óbvio com essa votação que os deputados não estão governando pelo povo, né? Aliás, isso aí era uma coisa que todo mundo já sabia, né? Não precisava ficar falando, mas ficou bastante óbvio que eles não estão governando pelo povo. Eles estão governando por eles mesmos e pra salvar a própria pele. Mostrando que o sistema político do Brasil está realmente muito encarquilhado, sabe? São engrenagens enferrujadas antigas ali, sabe? Como eu falei, eu tinha comentado naquele meu vídeo sobre o impeachment lá, das gravações do Lula, mas as pessoas não lembram disso. O problema maior dos políticos no Brasil é o legislativo, tá? O executivo é um problema, com certeza. Os ministros que são indicados, todas essas coisas assim, que são um monte de conchavo. Mas o legislativo é o maior problema. O legislativo é a maior bomba de corrupção que a gente tem ali, sabe? Todo mundo sendo comprado pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra tentar salvar o seu. Então eu acho que o legislativo é que deveria ser uma grande mudança. E é geralmente os votos do legislativo que as pessoas menos se lembram, menos dão trela, menos acham importante. As pessoas sempre pensam nos cargos executivos. Presidente, governador e prefeito esquece dos cargos legislativos. E aí vira essa corja aí. Esse monte de gente são políticos profissionais, né? Que a meu ver não deveria ser. Estão ali há, sei lá, décadas. Ninguém sabe direito o que eles estão fazendo. Muitos deles são de famílias que estão no governo, sabe? Coronéis de estados aí há séculos. Algumas famílias têm mais de 100 anos de coronelismo, sabe? Nos estados. O filho, o neto, o bisneto, todo mundo lá na Câmara dos Deputados. Ou seja, ainda por cima, os cargos políticos são hereditários, né? Eles passam de pai pra filho. É uma coisa bastante degradante, tá? Isso independente do impeachment ser válido ou não, tá? O Lúcio Big fez um vídeo que eu achei muito interessante sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, também falando isso, né? Que a maioria dos deputados estava usando aqueles minutos que eles tinham, aqueles segundos que eles tinham pra fazer autopromoção. Porque nenhum deles falou nada que fosse efetivamente relevante, ou quase nenhum deles, vai. Falou nada que fosse efetivamente relevante pro que estava sendo votado, que era o impeachment. Então, por exemplo, um deputado que fala que quer que a Dilma seja impeachmada por causa do esquerdismo, que, ah, eu quero lutar contra o esquerdismo, contra não sei o quê. Tudo bem, ele pode ter essa opinião, mas não é por esse motivo que está acontecendo o impeachment. O motivo são as pedaladas fiscais. Não são a política social da Dilma, sabe? Isso não estava sendo julgado. Então, eu não sei. Eu achei uma tremenda palhaçada. Outra coisa que o Lúcio Big falou também, num texto, vou deixar linkado aqui embaixo, que é muito interessante. Além dessa questão do voto proporcional, tem muita gente lá que não foi a mais votada, ainda tem a questão da nomeação de ministro, a nomeação pra cargos, né, lá dentro, que faz com que quem assuma a posição dele seja um suplente. Só que esse suplente também ninguém sabe quem é, ninguém nunca ouviu falar, às vezes não é nem do mesmo Estado. Então, quer dizer, realmente o Brasil precisaria de uma reforma política, tá? Porque tudo do jeito que está agora está errado. Está tudo uma merda. Está tudo errado. Está tudo podre. Metade daqueles políticos todos lá, até um mês, dois meses atrás, estavam apoiando a Dilma, sabe? Então, é aquela coisa, é um bando de mercenários. Você contrata eles por um tempo, pra eles ficarem do seu lado, mas acabou o dinheiro, não consegue mais pagar, todos eles debandam pro lado oposto. Então, independente do fato da maioria ter sido comprada com favores, né, pra apoiar o governo, que já é uma atitude, a meu ver, imoral ou ilícita, você também tem que pensar que essas pessoas que estão ali no Legislativo não valem absolutamente nada. São pessoas completamente, sabe, que estão indo pra quem pagar mais, sabe? São um bando de mercenários mesmo. Então, é bastante desanimador ver que é ladrão julgando ladrão, sabe? Que é uma baixaria generalizada ali em Brasília. E a gente sempre soube disso, né? Mas agora está mais evidente, agora está mais saltando aos olhos, graças à internet, graças ao excesso de informação que as pessoas têm, graças às redes sociais, etc. Então, eu não tenho muito mais a acrescentar nesse vídeo aqui. Como eu falei, é só um vídeo de desabafo, só pra comentar aquela quantidade absurda de exageros, né? O Cauê Moura fez um vídeo muito bom sobre isso. Não preciso ficar expandindo mais aqui esse espectro, né? Então, ele falou lá a questão do Estado laico, que existe peronomútil, dos caras lá homenageando a neta, a sobrinha, a tia, sabe? Tipo, está todo mundo cagando pra tua sobrinha, pra tua neta, pra tua tia, sabe? Não era o momento pra falar isso daí. Isso daí não é gol do futebol que você homenageia teu filho, teu sobrinho, sabe? Isso daí é um voto, uma obrigação sua. Os deputados eram obrigados a votar, sabe? Isso era obrigação deles, é o trabalho deles, ganhando hora extra ainda porque foi no domingo, sabe? Ou seja, eles já ganham bastante, ganhando mais ainda pra votar no domingo. E ficam dando o voto de homenagem pra neta, pra sobrinha, sabe? O voto não é uma homenagem, é uma obrigação. Sabe? Você não suou a camisa pra dar esse voto, do mesmo jeito que um jogador suou pra fazer um gol. É uma bobagem tão grande. Gente, o que aqueles caras estão fazendo ali, sabe? Aquelas pessoas ali não serviam nem pra fazer serviço de base, sabe? Que exigem menos responsabilidade, tá? Antes das pessoas acharem que eu tô depreciando serviços de base. Mas não serviam nem pra isso, sabe? Nem pra vender coco na feira. Estão lá legislando e tomando as rédeas e os rumos do nosso país. É bastante preocupante, inclusive. Mas eu espero que isso sirva de lição pra que no futuro as pessoas não votem em qualquer merda pra legislativo. Pra as pessoas prestarem mais atenção no legislativo. E acompanharem os políticos depois que votam, né? Que também é importante. Bom, por fim, eu queria falar dessa treta do Jean Wyllys com o Bolsonaro, que já tá dando o que falar faz muito tempo, tá? As pessoas que ouvirem o que eu vou falar vão ter a impressão de que eu tô defendendo o Jean Wyllys, tá? Eu já vou falar isso antes. Não tô aqui defendendo ele, tá? Não digo que eu concorde com as ideias dele ou com todas as ideias dele. Com algumas, obviamente, eu concordo. Com outras, não. Eu acho que ele pisa na bola um monte de vezes. Não concordo com tudo que ele defende, que eu acho que também não vai funcionar. Mas nesse caso aqui, eu vou falar agora o meu ponto de vista e vocês vão ter a impressão de que eu vou defender o Jean. Mas, na verdade, eu vou tentar avaliar da maneira mais fria possível aquilo ali. O Bolsonaro já tem provocado o Jean Wyllys há muito tempo. Tem um monte de entrevistas do Bolsonaro há anos atrás em que ele sempre aproveita uma brecha pra falar mal do Jean, pra chamar ele de boiola, pra falar que não sei o quê, que queima arroz, que o caramba a quatro. Com quase todas as entrevistas que ele pode falar livremente, ele acaba abordando isso, ele acaba falando, dando uma indireta. A gente fica sabendo de várias brincadeirinhas que ele faz lá no Palácio do Planalto, em que ele faz, sabe, que ele dava aquela cachaçinha lá pra curar viado, essas coisas assim, sabe? Ele é esse cara meio zoeirão, né? É o cara do RueBR, né? E eu sempre imagino o Bolsonaro como aquele moleque da escola que quer ser o descoladão, quer ser o engraçadão, então ele faz um monte de piadinhas pegando alguém pra Cristo, humilhando alguém. Não aquele cara que todo mundo gosta na escola e que por isso sacaneia com os outros e o pessoal dá risada e tal, e tem aquela turminha. Não, eu imagino o Bolsonaro aquele sujeito que... Ninguém tem muita simpatia por ele, ele faz essas brincadeiras e depois fica todo mundo olhando assim, sabe, tipo... Ai, meu Deus. Aquele cara que quer se enturmar na marra fazendo essas piadinhas babacas, sabe? Então eu imagino muito o Bolsonaro dessa forma. E aparentemente ele age dessa forma ali no Congresso, sabe? Que é uma atitude extremamente inadequada, mas vamos ser sinceros que inadequada. Nem o Tiririca tem feito isso. E o Tiririca é humorista. Ele tenta ser o zoeirão, e isso é extremamente inadequado e eu diria até inaceitável dentro da posição e do cargo que ele ocupa. E antes que alguém venha falar aqui, ah, mas ele é honesto, não tem nada contra ele, a lista de furnas é montagem, é coisa errada, não sei o quê. E o Jean é a mesma coisa. Também não sei de nenhuma denúncia de corrupção contra o Jean. Então nesse ponto os dois estão iguais. E como a gente tá falando dos dois aqui, então não tem argumento nesse aspecto pra isso. Então eu vejo o Bolsonaro muito dessa forma, sabe? As piadinhas que ele faz, os comentários que ele solta, sabe? Ele é sincero, não dá pra negar isso, mas de qualquer maneira é inadequado, sabe? Eu acho extremamente inadequado as coisas que ele faz, o que ele fala, as coisas que ele defende, essa coisa dele homenagear o Coronel Ustra lá, que era o torturador lá, que torturou um monte de gente, acho que torturou a Dilma também, sabe? São coisas que eu acho que são inadmissíveis, não tenho muito o que defender, e isso não tem a ver com as propostas do Bolsonaro como candidato, sei lá o quê, não tem a ver com isso. Tem a ver com as atitudes que ele toma, que eu discordo, eu acho que são inadequadas, eu acho que não são corretas, né? Ele agredindo as pessoas, falando dessa forma, provocando o Jean várias vezes, aquele negócio lá do avião também, que ele provocou o Jean, que ele comprou a passagem do lado do Jean de propósito, sabe, quer dizer, o cara tá provocando, ele tá enchendo o saco, ele é aquele cara chato, que ficava lá tacando bolinha de papel na cabeça do cara lá, no meio da aula, até a pessoa revidar. É isso que ele fica, ele é aquele cara que fica enchendo o saco, até a pessoa perder a paciência. E todo mundo fica de saco cheio dele, tá? Pelo menos é o que me parece. Por outro lado, o Jean, ele é aquele moleque na escola, que não gostava de receber zoeira, ou que recebia zoeira e ficava puto, sabe? Pelo menos é a impressão que me dá. Ele tem um aspecto completamente diferente, então ele é a vítima perfeita pra pessoas como o Bolsonaro. É aquela vítima perfeita que fica nervosinha quando ganha um apelido, que não gosta de ser sacaneado, que faz um piti dizendo pra professora, meu Deus, o cara tá tacando um negócio em mim, vou falar com a diretora e tal. Então quer dizer, é aquele cara que tá no seu direito, mas que também não ganha simpatia de ninguém, porque é o cara que fica lá enchendo o saco, que faz piti, que fica choramingando, então ele tá no outro extremo da sala de aula, digamos assim, né? É aquele cara que senta na frente e fica tomando bolinha de papel do Bolsonaro lá no fundo. E só que dentro do Congresso, digamos assim, a atitude dele é menos inadequada. Vai, ele... Você pode não ter simpatia pelo que ele faz, isso eu até concordo que você não tenha, que acha que ele se vitimiza muito, isso daí são outros 500. Mas a atitude dele não é inadequada pro Congresso. Quando eu dou uma entrevista e pergunto do Bolsonaro, e ele falar que ele é uma pessoa que defende ditadura e tal, você serveia mente contra o Bolsonaro. É diferente de ficar falando que, sabe, que o Jean Wyllys não tem bunda, sabe? Que é uma coisa que o Bolsonaro fica falando, sabe? O que tem a ver a bunda dele com relação à competência dele? Agora, no que diz respeito ao que houve no domingo, aí a gente tem um outro cenário, tá? Que é o Jean Wyllys respondendo às provocações do Bolsonaro, tá? Que, como eu já falei, estão se somando há anos, e ele tendo falado um monte de coisas pra ele, na hora tendo provocado também, e o Jean Wyllys cuspiu no Bolsonaro. Isso fez o Jean Wyllys perder a razão. Não tem jeito, tá? Eu não tô nem dizendo que o Bolsonaro merecia ou não uma cusparada, eu tô falando que do ponto de vista de atitude como parlamentar, ele não deveria ter feito isso. Ah, mas nenhum daqueles parlamentares age dentro do decoro a maior parte das vezes, porque a maioria deles rouba, aceita propina, ficou falando da neta, da sobrinha, da tia, da mulher. Então tudo bem, mas o Jean não pode deixar de dar o exemplo, tá? Então ele não poderia ter feito isso, até porque esses roubos, propinas e tal, fica tudo dentro da área de investigação, fica tudo dentro de coisas, não tem, poucas vezes tem uma prova cabal. O cuspe tem. O cuspe foi uma coisa filmada, televisionada, que todo mundo viu, e pegou mal. Você pode até explicar a atitude do Jean, por causa das provocações contínuas e tal, mas você não justifica, Jean. Você não devia ter feito isso, sabe? Isso foi uma bobagem, isso queimou o teu filme de alguma forma. Por mais que você tenha as melhores razões do mundo pra cuspir no Bolsonaro, isso não deveria ter sido feito. A atitude do Jean naquele negócio do avião lá, foi ótima. Ele simplesmente levantou e foi embora. Pronto, não aceitou a provocação. Agora ele aceitou, agora ele cuspiu. Tudo bem, perdeu a paciência. Eu sei como é difícil. Eu também sofro esse tipo de coisa, sabe? De provocações constantes, contínuas. Já tive as duas reações. Uma de responder a provocação, e a outra de ignorar. Sempre a melhor atitude foi ignorar. Por mais difícil que seja, por mais raiva que desse, sabe, por mais que eu quisesse ter um saco de pancada em casa pra descarregar a minha raiva. Mas a melhor coisa é sempre você guardar pra você e você ignorar. Quer fazer alguma coisa contra ele? Entra com um processo lá dentro da câmera de falta de decoro, porque ele ficava te provocando. Agora, Jean, o Bolsonaro pode entrar com um processo por falta de decoro porque você cuspiu nele. Tá vendo a besteira que foi feita? Então, eu também já respondi a provocação, e sempre que eu respondi foi pior, ou acabou me prejudicando de alguma forma. Então, eu não vejo isso como tendo uma atitude inteligente. Acho que foi errado. Aí, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, fez um vídeo falando que foi premeditado. Que o Jean queria já ter cuspido. Fez uma leitura labial lá, dizendo, eu vou cuspir no Bolsonaro. E aí, depois, ficou falando que era uma atitude errada, que era inadequado também, que ele nunca faria isso, tal, não sei o quê. Bom, pra começar, que depois provaram que ele revidou cuspindo também, né? Que o Eduardo Bolsonaro cuspiu no Jean. Não pegou no Jean, pegou no outro coitado de um deputado que não tinha nada a ver com isso. Independente dele ter o direito de defender o pai dele, ok. Talvez eu cuspisse também, se fosse no meu pai que tivessem cuspido. Isso daí não é a questão. A questão é ele vir fazer um vídeo todo com a cara de Santinho, falando que nunca faria isso e tendo feito na hora. Isso foi uma coisa hipócrita que eu acho que o Eduardo Bolsonaro não tinha que ter colocado no vídeo. Do mesmo jeito que ele falou que achou que o Jean não sabia que tinha câmeras filmando, ele também, pelo visto, esqueceu que tinham câmeras filmando, porque pegaram o cuspe que ele deu no Jean. Então, sinto muito, sabe? É o sujo falando do mal lavado. Era mais fácil ele ter sido honesto e falado, eu cuspi no Jean de volta porque ele cuspiu no meu pai e eu achei isso um absurdo, não sei o quê. Ao invés de ficar fazendo esse discursinho de santo. Não tem como saber se realmente aquela leitura labial que fizeram no Jean foi vou cuspir no Bolsonaro Chico ou eu cuspi no Bolsonaro Chico, sabe? Como se ele estivesse avisando ao Chico Alencar que ele ia fazer isso ou como se ele estivesse explicando ao Chico Alencar o porquê daquele burburinho, daquele fuzuê porque o Chico estava longe e não teria visto. Não dá pra saber porque você não tem nenhuma fita contínua daquela câmera que foi filmada, né, de cima que mostrou o Jean como se ele estivesse indo pra direita, certo? Não a câmera ao contrário que era ele indo pra esquerda que foi a que não mostra pra onde ele foi depois. Mas essa que mostra depois até o cuspe do Bolsonaro, né do Eduardo Bolsonaro dá pra ver que o Jean se dirige pra direita da câmera, né e vai pra baixo assim, né, vai pra direita dele, digamos assim. O problema é que o Chico Alencar eu queria poder ter avaliado isso daí pra saber se foi antes ou depois, né, que ele falou. Mas o problema é que o Chico Alencar é um cotonete branco não dá pra saber porque tem um monte de cotonetinho branco ali. Até do lado do Jean Wyllys tem um professor Girafales ali que eu não sei quem é que poderia ser uma pista se foi antes ou depois. Mas sem a continuidade da câmera não dá pra saber. Mas um detalhe dá pra ver. Dá pra ver que quando o Jean Wyllys tá indo embora se afastando ali daquela VUCA que ele gerou tem uma mulher de laranja ali do lado. Quando ele vai falar com o Chico Alencar na cena que o Eduardo Bolsonaro colocou a mulher de laranja tá na frente dele. Então existe pelo menos uma pequena evidência que eu acho que talvez... tudo bem, não significa muita coisa, mas dizendo que pode ser realmente que tenha sido depois que o Jean falou aquilo e que a leitura labial correta tenha sido eu cuspi no Bolsonaro Chico explicando pro Chico Alencar o que tinha havido. baseado nessa posição dessa mulher de laranja, tá? Eu, como eu falei, eu não achei o Chico Alencar. As filmagens estão em 144p, sabe? Tipo, são filmagens de merda. E esses Girafales aí que estavam atrás dele eu não consegui identificar. Se foi antes também, pior. Aí demonstra uma infantilidade maior do Jean. Mas se foi depois, como o Jean tá alegando que foi, demonstra uma desonestidade absurda do Eduardo Bolsonaro porque ele, tendo acesso à fita completa pra conseguir colocar no vídeo, com certeza sabe se foi depois ou antes que o Jean falou aquilo. Essa discussão é infantil, como eu falei. É uma briguinha de ginásio, sabe? Que eu achei completamente desnecessária, boba. E ainda assim foi o menos pior do que aconteceu. Tipo, eu achei que aquilo ali foi só a cereja do bolo, né? Daquele show de horrores que foi aquilo. Bom, eu não vou falar de impeachment aqui nesse vídeo porque vai ficar muito longo. E depois então, se eu quiser, eu faço um vídeo falando sobre o impeachment, o que eu acho dessa coisa toda. Sobre essa votação, o negócio do Cunha lá, enfim. Qualquer coisa, se eu tiver saco, eu falo isso aí durante a semana. Tá bom? Então é isso aí. Obrigado pra vocês que ouviram até aqui. Desculpa se esse vídeo ficou uma bosta e não tem conteúdo nenhum, mas enfim, amanhã tem mais e aí talvez te agrade, beleza? Então um abraço pra vocês e... Falows!